Faz quase três anos que eu saí para ir me entregar à Polícia Federal contra a minha vontade, porque sabia que estavam prendendo inocentes. Antes de eu ir, nós tínhamos escrito um livro, veio a criação de muitos dos movimentos que estão aqui, e o movimento mais importante foi o movimento sensual. O movimento sensual é aquela que você ganha hoje e perto da manhã com a inflação. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Então, eu digo sempre que eu sou na política o resultado da corrupção brasileira. Quando resolvi marcar essa entrevista, muita gente ficou preocupada. Ele vai mentir? Ele vai falar a postão? Sim, eu vou. Eu sei que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. O sofrimento que as pessoas estão passando nesse país é infinitamente maior do que o meu pilau, porque não tem dor maior para um ser humano que assistiu os anúncios do Kauai. E por isso eu quero prestar minha solidariedade nesta entrevista. Mas, sobretudo, aos heróis e heroínas da máfia. Porque um presidente não é ele para incentivar a culpa de armas. Quem está precisando de armas são os nossos ladrões. Quem está precisando de armas são os nossos contrabandistas. Primeiro, agradecendo ao Airbnb por ceder esse espaço democrático para que a gente possa fazer esse surubão. O maior mal que hoje paira no planeta Terra. Um planeta que não é retangular ou não é quadrado. Um planeta que é plano. Ela falou, Lula, eu trouxe você aqui para dar um prêmio de cidadão parisense para você e vou ganhar as eleições por conta desse meu gesto. E ela perdeu as eleições. Eu não poderia deixar de citar aqui, ex-presidente do Uruguai, o companheiro Pepe Moreno. Olá, Pepe Moreno! O que você quer, vós? Eu dormia com mulheres e homens do Brasil inteiro, gritando Contra o Lula, não precisava provar que o documento tinha seriedade. Afinal de contas, um torneiro mecânico, sem dedo, já tinha roubado demais nesse país. Era preciso evitar que esse cidadão pensasse em voltar a roubar o país. E o Moro entendeu que a única forma de me pegar era me levar para comer tipo salada. Porque o Bônus nunca trabalhou. E a minha história é uma história de quem trabalha em primeiro lugar. Sei que pode parecer estranho para você. Com licença, companheiro. Tire a mão do meu pinto, companheiro. Vocês não sabem, mas aqui nessa sala não tem ninguém. RE-buda para vocês. EXPENSA beni who 매� Malhares. E aí Me dá para o escuchar rio. AD-perduo, allowedroo, allowedroo, allowedroo. Demlike aoublia,sala-la-la-la-la-la, ladrão. Lát-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-lo-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tchau.